É, ser discreto é uma das qualidades mais louváveis do ser humano, porque ela não, a carreta não traz sentimentos para aguçar o ego e evita uma série de problemas. Desde que a gente está, né, quando é criança tem aquele negócio, tem que ser alguém na vida, você tem que se destacar na sociedade, tem que chamar atenção, tem que chamar atenção, as pessoas tem que ver onde você, né, eu cheguei, eu cheguei. Tem que ser a princesa, né, as mães já preparam a criança para ser a princesinha e se destacar na debutante, parece ser um negócio bem antigo, né, mas ainda tem os dias de hoje. E o pessoal quer, eu quero ser cantor, quer ser jogador, quer ser, né, quer ser alguma coisa que... Youtuber, eu quero ser Youtuber. Ah, e agora é isso, né? É, agora as crianças assistem os Youtubers, as coisas falam que eu quero ser Youtuber. É, tem esses problemas da fama, a gente pensa que vão ser felizes com isso, mas só que, pelo contrário. O Yogananda, coitado, ele queria ser, ele queria ter uma vida super pacata, ele queria viver meditando. Ele queria ser o Yogi das cavernas. É, ele queria viver nas cavernas, mas é o mestre, o que esteja, revelou a verdade. Você tem que ir para os Estados Unidos. O quê? Aí ele ficou mal, ele ficou diz, achou amigando, mas só que, ah, não tem jeito, teu destino é esse. Não. Depois ele aceitou, né? Ele aceitou, porque ele viu dentro da meditação, ele teve a experiência de que era para ser isso. É. Ele teve a visão já do action dele. Ele teve a visão, então. Pronta. Tipo assim, ele não queria ir, né? Mas, aí, o olhar mais bem foi provado pelo que era isso. Isso foi toda a consequência da fama, né? Traição, violência, ameaças. Tinha ameaças de morte, porque tem o preconceito nos Estados Unidos. Todo mundo sabe. Em todo o país tem, né? Nos Estados Unidos, o pessoal se acha que é poderoso, então tem. O negócio é meio violento. E aí ele passou tudo mantendo a economidade. A paz de espírito. E aí se manter discreto, uma vida mais simples possível, saudável e evita essas energias. Porque se você se destaca muito, chama muito a atenção, tem aquelas pessoas, tem as críticas, os elogios, né? Mas aí tem a energia envolvida. Pensa, um artista bem famoso, que, né, tá todo mundo ali pensando, várias pessoas, né? Um artista muito, muitas pessoas pensando e emanando energia sobre aquela pessoa. Isso se a pessoa não fizer nada errado. Se ela fizer alguma coisinha, assim, ela fala uma bobagem, coisa e tal, a energia que vem. A gente mesmo, né? Vamos dizer assim, não tem fama nenhuma. A gente falou alguma coisa, a gente já sente o impacto. Agora imagina a força de... E a... Até que falam também da rede social, né? Ah, sim. Quanto que a gente expõe a nossa vida dentro da rede social. E assim, porque mesmo que não tenha curtida, você acha que o pessoal não tá vendo, mas o pessoal passou a voar de lá, bico, ai, fulano, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, a energia já foi. Já. E os elogios pedem, né, pra manter a melhor descrição, o silêncio, a vida simples. Porque aí você vai ter paz pra meditar, pra levar o seu sadhana adiante. E ter outra percepção, o tratamento com as outras pessoas, né? Com humildade. Com humildade, você vai ter uma característica mais... Você tá lá quase meio que invisível, mas só que vai ser uma pessoa que não vai estar atrapalhando ninguém, né? Pode estar ajudando, mas sempre de forma discreta. Se for pra ajudar, sempre daquela forma também discreta. Mas vai ter uma vida legal. E você vai estar percebendo as coisas, porque na descrição você tá o quê? Observando. A melhor maneira de aprender é observar. Você tá vendo, alguém lá se ferrou, você fala, por que ele se ferrou? Ah, por que ele fez isso? Não vou fazer isso. Melhor do que você passar pela experiência, pela humilhação, pela raiva, pelo desejo de vingança. Você só fica observando. E é isso aí, tentar, né? Absorver mais as coisas da forma mais discreta possível. Não querer estar sempre... Tirar esse desejo de fama, né? Não querer estar sempre no pote. Porque isso é ilusão. É difícil de administrar. E geralmente quem... É impossível administrar, aliás. E quem chega nesse tipo de coisa não é feliz. A gente vê inúmeros exemplos. Os artistas famosos sempre têm muito sofrimento envolvido. Aliás, fica impossível de administrar. Agora, se você é discreto, você consegue. Você tá administrando, né? O seu destino, vamos dizer assim, de forma mais controlada. Do outro, você não tem mais controle de nada. Você tá na enxurrada, assim. Opa, foi embora. Porque quanto mais fama, mais pessoas vão estar envolvidas ali, né? Também, de certa maneira. Então, é complicado. Mas, como dizia o Yogananda, seja tão simples quanto você pode ser. E você verá o quão simples e feliz sua vida pode se tornar. É. É isso. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com todos os amigos. Gratidão.